Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o décimo sexto domingo do tempo comum. O evangelho proclamado neste domingo é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono, queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo, retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meio celeiro. Jesus apresentou-lhe outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhe mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Depois da longa parábola do semeador, da semana passada, o texto deste domingo nos oferece três parábolas. A primeira ilustra a diferença entre a paciência e o tempo de Deus e o dos seres humanos. E as outras duas narram simbolicamente algumas características do crescimento do reino de Deus. Apesar de ter nascido na contradição o joio e a boa semente e na pobreza a semente da mostarda e o fermento na massa, o reino crescerá contra todas as probabilidades. O tempo presente é o tempo da confiança, da paciência e da esperança. Virá um dia, e esse dia não nos pertence, em que haverá a colheita e a triagem. Que mensagem podemos extrair destas três parábolas? A parábola do joio responde às grandes perguntas que assombram o mundo desde o início dos tempos. Por que o mal? De onde ele vem? Por que Deus não intervém para parar com isso? O Cristo do Evangelho de Mateus observa que nos campos de trigo crescem ao mesmo tempo o joio e a erva da aninha. A pergunta dos servos do Senhor, ou seja, quem semeou este joio? Jesus simplesmente responde, foi algum inimigo que fez isso, de noite, enquanto todos dormiam. O que quer dizer que o mal no mundo encontra-se muitas vezes ao lado do bem, com o bem. É assim, porque a criação em sua materialidade é boa, mas também frágil e limitada, de modo que o bem e o mal andam constantemente juntos. Por outro lado, a pergunta dos servos, queres que vamos arrancar o joio? O mestre responde espontaneamente, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Mas por que essa resposta? Por várias razões. O bem e o mal estão juntos. É difícil distingui-los. Trata-se sem dúvida daquilo que chamamos de cisânia, que se parece com o trigo ao ponto de se confundir com ele. O que significa que não é fácil decidir entre o que é bem e o que é mal. Não é possível separá-los com uma faca. De um lado os bons e do outro os maus. O bem e o mal encontram-se em todos os seres humanos. Ninguém pode pretender dizer, eu sou bom e o outro é mal. Como todos nós somos seres limitados, o bom e o mal estão em todos nós. É por isso que querer estirpar o mal em nós é correr o risco de arrancar ao mesmo tempo o bem que está em nós. Sangrisóstomo dizia que o joio pode se transformar em trigo. De fato, na história do mundo e da igreja, há exemplos em que grandes pecadores se tornaram grandes santos. Pensemos em Mateus, o publicano, que se tornou apóstolo. Em São Paulo, o perseguidor dos cristãos. Em Santo Agostinho, o depravado. Em São Francisco de Assis, o libertino. Em Charles de Foucault e muitos outros. São Paulo nos disse uma coisa muito importante na Carta aos Romanos. Onde o pecado abunda, a graça superabunda. Não cabe a nós julgar o que é bom ou ruim no campo de trigo. Não é nossa responsabilidade fazer a triagem da colheita. Nós somos os servos da colheita e não os donos do campo a colher. Na nossa igreja e entre os cristãos, há muitos que pensam que são os donos da colheita. E que decidem arrancar o que lhes aparece joio, quando eles próprios são, talvez, ervas daninhas. Posto que retardam o crescimento da boa semente do reino. Isto é muito verdadeiro. Há joio em nosso próprio coração. Este defeito que não consigo corrigir. Esta situação da qual não consigo me libertar. Este joio que cresce no coração de todo mundo. Que está na origem de todo o mal do mundo. Da igreja e também das nossas sociedades. E diante disso, o que vemos? Vemos um Deus paciente ao extremo. Lento para a cólera e cheio de amor, como diz o Salmo. Uma coisa é certa. É a boa semente que o semeador semeou em seu campo. E é a boa semente que ele irá colher. Devemos confiar no responsável pela colheita. E devemos ter paciência e esperança. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Podemos ter surpresas em relação ao conteúdo e à qualidade da colheita. As parábolas seguintes buscam explicar como, em meio às dificuldades, o reino de Deus cresce com lógicas diferentes das que estamos acostumados. Nestas duas parábolas, Jesus deixa claro que a tarefa dos seus seguidores não é construir uma religião poderosa, mas pôr-se a serviço do projeto do reino de Deus, semeando pequenas sementes de evangelho e introduzindo-se na sociedade como pequeno fermento de vida humana. A primeira parábola fala de um grão de mostarda que se semeia num terreno. O que tem de especial esta semente? Que é a menor de todas, mas quando cresce, converte-se num arbusto maior que as restantes. O projeto do Pai tem um início muito humilde, mas a sua força transformadora não a podemos agora nem imaginar. A atividade de Jesus na Galileia, semeando gestos de bondade e de justiça, não é nada grandiosa ou espetacular. Nem em Roma, nem no Templo de Jerusalém, são conscientes do que está acontecendo na Galileia. O trabalho que realizam hoje os seus seguidores é insignificante. Os centros de poder o ignoram. Inclusive, os mesmos cristãos podem pensar que é inútil trabalhar por um mundo melhor. O ser humano volta uma e outra vez a cometer os mesmos horrores de sempre. Nós somos capazes de captar o lento crescimento do reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, pelo reino dos céus que manifestas no meio de nós e em nós. Ele é o bom grão que semeaste para renovar a nossa terra. Ele é a semente que cresce e o fermento que age. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos torne pacientes. Diante do mal, mantenhamos-nos confiantes na presença e na força do Teu reino. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.